Fala galera, olha aqui que a gente vai usar a disca aqui hoje, uma traíra, vamos pegar uma traíra aqui ó, escar, vamos escar ela aqui, mais ou menos ó, olha, tá escada galera, só que o detalhe galera, eu vou usar uma varinha telescópica de 7 metros, que diz que aguenta, essa aguenta porrada, olha o tamanho do bar, olha lá ó, tá lá na mão do nosso amigo, olha onde que vai, passa o barco, cara, é gigantesca, e diz a lenda que ela aguenta o baque né, vamos descobrir agora, olha o tamanho dessa pega bicho, cê é louco cara, olha isso aqui, eu vou ficar, como é que eu vou jogar lá será bicho, olha o tamanho disso aqui galera, que isso malandro, aí galera, jogamos a isca, Agora é só esperar pegar, na hora que pegar a gente tenta fisgar o bicho Pegou galera, pegou, pegou Venha 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 Puxa aí, vai dublê, vai dublê Vamos no dublê galera E a varinha enverga mais que sei lá o que bicho Ah, não acredito que soltou, soltou Olha lá Ah galera, olha o que que a folha, olha o que que fez com a traíra galera Olha isso aqui Nossa senhora Ah, aqui, olha o que aconteceu Anzol, pintou dentro Anzol entrou dentro aqui Anzol entrou dentro da traíra, por isso que ela Agora pegou parece Parece que pegou né Quero deixar ela carregar bem galera, porque essa varinha aqui ela não é muito dura para fisgar Então eu quero que tenha, tem que estar dentro da boca dela certinha Olha, pegou, pegou Vai, engole Ela tá dando umas bicadas nervosas, mas não tá engolindo Pegou Isso, isso, leva mais Isso, isso É agora galera, 1, 2, 3 e Nossa Tá porra, é pesado para diacho isso aqui cara Nossa Nossa senhora Olha essa varinha Vai quebrar Jesus amado Será que vai enganar mesmo bicho? Não é pequena não Não é trairão pequeno não cara Nossa, olha isso Nossa senhora Nossa Bebe a água Vai, 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 vai Cara Esse é monstro Vou até ver se eu tô gravando aqui na minha cabeça Tô gravando É pesadaço cara Pesadaço Pesadaço E a varinha não tá quebrando por enquanto Venha Venha Nossa galera, é muito pesado Pô Venha Ah, soltou De novo cara Galera, tá difícil demais fisgar esse bicho Conforme ela vai brigando Vou mudar a estratégia Ó, tá entrando dentro da coro da traíra Galera, mudamos de ponto Agora com um pedaço menor de traíra Só linha de flúor carbono Pra ver no que que vai dar E Vamos jogar aqui Porque aquela lá já era Aquela lá nunca mais Vai voltar não Foi embora com uma baita de uma traíra na boca Não dá pra arremessar assim rapaz Então assim Siga no arremesso Ui, quase acertei minha cabeça cara Que perigo Quase que eu me pesco Agora vai sair um peixe aqui Esperar que vai pegar Pegou galera, pegou Só que ele tá vindo Vai pra lá, vai isso, isso, isso Isso, vai pra lá Isso Vai, 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 vai Vai, 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 continua Continua até eu conseguir fisgar você Vai, filho A hora que deu uma machada legal aqui Agora vai, hein Agora vai galera Foi Agora fisguei forte cara Não é possível que você vai fugir Rapaz, bicho Nossa senhora Nossa Olha Nossa Vai quebrar esse diacho Galera Venha Venha trairão Meu Deus do céu cara É um baita do trairão galera É um baita do trairão na varinha Que não quebrou ainda bicho Se tiver como Uh Uh Vem atrás do Cara Galera, olha como é que tá envergado essa varinha Olha como tá envergado essa varinha galera Agora não escapa mais Olha a força que tá fazendo esse bicho Ó Olha isso galera Ai cara Venha Olha o tamanho desse monstro cara Olha Ah, não, 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 não Apaz, o bicho é muito bruto galera Nossa Venha Trairão Venha aqui, venha Ah, esse aí pode brigar um tempão, cara Nossa, olha o tamanho, cara Que top, velho Venha Aí eu vou pegar a linha na mão Peguei na mão, ganhei a briga Já era Cara, galera O tamanho desse trairão, bicho E bruto demais, cara Bruto, 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 bruto Rapaz Já era Meu Deus do céu, cara Olha o tamanho desse trairão, galera Olha o tamanho disso aqui Cara do céu Que top Galera, olha o tamanho do bicho Se liga no tamanho da criança que a varinha aguentou Olha isso aqui Nossa Senhora Olha o tamanho da criança Que esse bicho aguentou, cara Essa varinha aguentou É mole? Olha aí Monstro, monstro, cara Muito monstro, velho Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui que a gente já tirou um sprint depois Cara, muito monstro Tirar umas fotos com a traíra Olha aí Cara, é gigante, galera Vamos medir Vamos tirar umas fotos E aí vamos soltar Deixa eu respirar um pouco Galera, olha aí Soltar o nosso bichão Um submarino, galera Isso aqui é pesado, pesado, pesado Quando ele vem Ah, não vai deixar eu pegar não Vai embora então É assim, vai Ele vai pro fundo, galera Ele pega Quando ele tá subindo Ele faz força pro fundo E a ponta da varinha Acho que vocês não vão conseguir ver direito Talvez consiga ver por aquela câmera ali Mas enverga assim Não quebra, cara A varinha é forte mesmo Principalmente na hora da fisgada Que eu achei que ia quebrar E não quebrou, galera Fechou, meu parceiro? Tamo junto Bora pra cima, galera É isso aí Pra cima dele, Saurar Galera, já que sobrou um pedaço aqui da traíra A gente vai tentar pegar mais uma Bora ver se vai pegar Vai que tem mais aí Aí fecha com chave de ouro Apesar que aquela ali De 78 centímetros Cara Já tá de bom tamanho, né? Não consegue nem pegar metade da traíra Assim com a mão, cara Bicho é muito grande Cê é doido Tá aqui mais um, galera Puta que pariu Tá indo com tudo 1, 2, 3 Tem que tocar a pau aqui Pra fisgar o bicho Se não quebrou naquilo Ele não vai quebrar mais nenhum Vou puxar ele pra lá Aí eu puxei ele de volta pra cá Fazendo assim, galera Porque se não tiver muito bem fisgado Eu evito que ele pule E é mais um, cara Só que você quis que é menor, hein? É menor É menor Nossa, mas já é bonito, hein, cara Já é bonito Ó, galera Vocês viram a diferença Daqui lá pra esse aqui, ó Esse aqui já veio rapidão Vocês viram a diferença Daqui lá Como aquele lá Era bruto mesmo, bicho Eita Só porque eu falei Desse bicho vai me morder Sem vergonha Aê Galera Mais um Mas olha a diferença de tamanho Mesmo assim Esse aqui já é grandinho Já, cara Tem mais Tem quase 60 Acredito eu Só que tá vendo Aquele, ó Ele não é um bichão Tão encorpadão Igual aquele lá Aquele lá era submarino, cara Bruto demais Bruto, 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 bruto Top, galera Top, top, top Ih, top Essa varinha, cara Já vou soltar aqui Vai tomar banho Que eu vou colocar a mão aí dentro Nem a pau Aí, ó, galera Agora eu peguei as mães Do fisgaço de acho Olha aí Mais foto, galera Eu vou medir isso aqui Pra vocês verem Cadê minha régua Olha lá Falei Nossa, cara Pior que não é pequeno não Bicho 64 Só que lá era 79, né 79 e, ó Era quase a largura da régua Esse aqui, ó Diferença 64 centímetros de trairão Top demais, galera Valeu Nosso trairão de 64 E o outro de 78, né Foi de 79, não 78 Vai embora Nossa senhora É mais do carro Galera Que top pescar com essa varinha, cara Que top pescar com essa varinha Muito forte, velho Muito forte mesmo, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês gostem também desse fim de tarde Sensacional, galera Por isso que eu pesco E é por isso que eu agradeço todos os dias a Deus Por poder viver esse momento Conhecer pessoas como esse cara aqui Gente boa demais E é isso aí, galera Espero que vocês gostem do vídeo Tamo junto E mais uma loucura Do já pra vocês aí Tamo junto, galera